Música Estamos aqui para falar de mais uma rodada no Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo de esporte náutico. O esporte pressionado, o treinador Valdemar Monsini pressionado pela sequência de maiores resultados. São cinco jogos sem conquistar uma vitória. E a equipe recebe hoje, na Ilha do Retiro, às 7h30, o time do Vasco. O Vasco que vem muito bem na competição, está no G4 e conta com a presença de Juninho Pernambucano, um craque revelado pelo próprio esporte, que por sinal, por ironia, desde que saiu do clube, ainda não conseguiu vencer o esporte. Foram cinco jogos sem vitória de Juninho Pernambucano. O esporte também que vem com algumas mudanças na equipe. Rivaldo retorna de suspensão e volta ao meio campo. E essa é basicamente a única mudança com relação ao outro jogo. E também o que muda é o sistema tático. Com a entrada de Rivaldo, o esporte passa a jogar com três volantes e não com o 4-2-3-1, que o Mancini vem utilizando. É uma formação mais precavida. Um treinador que já está bastante pressionado pela torcida e já se cogita a sua demissão em caso de um resultado que não seja positivo hoje. O esporte que está atualmente na 15ª posição, com 14 pontos, apenas dois pontos, acima da zona de rebaixamento. Já o Náutico, que está em Porto Alegre desde ontem, enfrenta o Internacional. Uma equipe também que vem bem no Campeonato Brasileiro, está na proximidade ali do G4 e que realmente tem um elenco, um time muito forte que vai brigar pelo título desse campeonato. Mas para o jogo de hoje o Internacional também tem desfalques importantíssimos. Os argentinos Dátolo e D'Alessandro, os dois meias, não jogam. O lateral esquerdo, o Kleber, com passagem pela seleção brasileira, também não joga. E Leandro Damião, que ontem marcou dois gols nas Olimpíadas, também é um desfoque muito importante para o Internacional. O Náutico, porém, vem bem embalado do jogo com o Santos. Foi uma grande atuação da equipe, nos afetos venceu por 3 a 0. E conta com a força de Chiesa, o retorno de Rainer, que tem sido um jogador muito importante para o time. É um atleta que não é muito badalado, mas que vem fazendo grandes apresentações, demonstrando bastante vontade, aplicação tática e muita velocidade em campo.